Você é que tá doidão? Tá doidão? O que você tá fazendo com a tier list top de novo? Pois é, eu quero vir mudar algumas coisas, porque além de eu conversar com algumas pessoas, agora que eu virei monodários e eu tô testando na prática, eu quero mudar algumas coisas teóricas pra algumas coisas práticas e remodelar um pouquinho essa tier list aqui. Na verdade, eu quero deixar somente os que me interessam de verdade. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Primeira coisa, tá antes do Mordecaise, deixei lá escrito lá. Então, depois que o Mordecaise chegar, pode ser que ele entre no lugar daqueles lá do topo, que eu vou tirar alguns ali, vou deixar, na verdade, só três lá no topo. E por que eu tinha feito essa tier list? Porque sempre que eu posto na tier list, alguém fala, ah, e o Kenan? Ah, e não sei o quê? Aí eu falei, vou botar todo mundo aqui e explicar um por um. Então, o vídeo dessa tier list tá aí no canal, não sei quanto tempo tem. Vou tentar lembrar de deixar ele linkado. Se eu conseguir lembrar, vai estar linkado. Então, se você quer ver alguém dessa tier list aqui explicando por que ele tá aqui, o que eu acho dele, você desce lá e assiste o vídeo. Aqui, esse vídeo vai ser bem rápido, na verdade, porque eu quero falar de pessoas que realmente estão fortes na prática, que estão fazendo diferença no game, entendeu? Que com esse game dele, você consegue subir de elo. Então, é muito mais voltado pra subir de elo, fechou? E aqui eu quero começar com o quê? Eu vou começar a parte de cima aqui, que é o que interessa. Então, eu vou descer o set. Eu vou descer o jacks. Eu vou descer o... Ah, esqueci o nome desse mago aqui. Por causa que, na true, esses três aqui, eles estão os mais chatos pra subir de elo. É subir de elo. Eu tô falando de subir de elo, não tô zoando. Se você joga... E o primeiro lugar, pra mim, é o volley. Se você joga de volley, você tem uma vantagem de ter uma build híbrida. Então, o primeiro lugar é o volley. Volley, onde você pode colocar muito AP, se você quiser. E... Ou muito tanque. Dependendo do jogo, você pode fazer isso direto, entendeu? Então, você tá tranquilo. E jogando de volley, você consegue jogar contra o Darius, contra o Atrox, que são dois bonecos bem chatos aqui. E consegue jogar contra todos os outros aqui de baixo. Quer dizer que você vai ganhar de todos eles? Não. Mas, no mínimo, você vai empatar. Ninguém aqui é garantido ganhando seu volley. Ninguém. Ninguém. E isso vai passando pro jogo inteiro. E o que é mais legal? Se você ganha o início do jogo com ele, você fica muito forte e carrega o jogo. Se você perde o início do jogo com ele, você consegue ajudar seu time. Por exemplo, num dive que você consegue, num stun que você consegue, num... no... no choque em área que você consegue. Então, você ainda é chato. E você pode mudar de build pra tank. Então, você é útil. Entendeu? Então, em várias vertentes, o volley tá muito forte. Pra mim, eu vou deixar ele aqui como o melhor pra subir de elo, tá? Claro. Antes do morder. Não sei se ele vai aparecer. Então, essa tier list é pra subir de elo, só. Darius. É a segunda opção que tá aqui. Eu escolhi ser mono Darius nessa season. Então, eu vou pegar mais 3x7 com Darius. Vou jogar com ele até o Challenger. Ou até pegar mais 3x7, entendeu? E se eu pegar antes do Challenger, eu... eu troco de personagem. Mas... Darius é a segunda opção. E se você é mãe Darius, igual eu tô sendo, banhe o volley. Porque ele vai te atrapalhar. Ele acaba fazendo essas lutas longas ficarem mais chatas pra você num 1x1. Então, meu ban fixo tá sendo volley, nesse caso. Nem Atrox volley, nesse caso. O Atrox também vai te atrapalhar. Mas o Atrox atrapalha menos, porque tem menos gente que joga bem com ele, tá? Porque o volley é mais fácil de ser jogado. Darius tem uma desvantagem. Ele não tem muito multi-builds. Existem builds diferentes pra ele, sim. Só que... Ele tem uma build que é muito core. Tem a melhor build pra ele que se você mudar tanto não fica tão bom. Então ele não fica tão bom o Tanker e nem tão bom o AP, por exemplo, você tá entendendo? Ele consegue mudar ali um pouquinho de acordo com o jogo pra melhorar o jogo pra ele. Mas o Darius tem a mesma coisa do volley. Se você começar bem, ótimo, você ganhou o jogo. Se você começar mal, você consegue voltar. Você consegue entrar ali, pular e fazer um pentakill de Darius por causa da ultimate dele, por exemplo, entendeu? Então, mesmo você tão fraco, o Darius não tem muito isso tipo assim, ah, eu tô fraco, eu não faço nada. Ele ainda assim aplica dano. Então, pra mim, Darius é um segundo pick do pet que tá muito, muito bom. E o terceiro é o Atrox que nunca saiu, já tem os cinco pets que ele tá aí em cima, só que você tem que jogar muito bem. Pra mim, são esses três. Três melhores do pet e nessa ordem, tá? Pra subir de elo. Agora embaixo, ainda vou mudar mais, tá? Embaixo, eu vou tirar a Fiora, eu vou tirar a Camille, eu vou tirar o Nasus, eu vou tirar o Jace e eu vou tirar o Vlad daqui. E tá aqui. Esse SS aqui é o SS que eu acho que tá chato, cara. Por quê? Mundo e Garen são dois tanques que estão absurdos ainda. Eles continuam sendo muito chato, até mesmo pra serem enfrentados por esses três aí de cima. Volley, Atrox e Darius não conseguem matar o Mundo e o Garen tão facilmente no solo. Só se a luta durar muito ou um dos dois errar e é possível que o Zoro e eles te matem também, tá? Bem vice-versa. E o Garen e o Mundo, eles fazem um jogo muito bom em time. Então eles fazem uma fronte muito boa, eles fazem um estrago muito forte, entendeu? E ainda dando dano. Eles ainda dão dano, né? Eles são um tanque muito bom, uma fronte muito boa que ainda dão dano. Por que eles ainda são... Por que eu acho eles piores? Porque eles não têm vertentes. Eles sempre estão tanque. Eles sempre estão tanque. É isso. A vertente deles é só esse. Sempre tanque. Então como não tem vertente, é fácil de alterar. Por isso pra mim, eles estão embaixo. Perfeito? Mas são simples e ótimos pra subir de elo. Renekton e Sete. Posso colocar junto. Renekton e Sete, eles enfrentam todos os três de cima. E enfrentam pra ganhar. Só que eles têm que ganhar com o tempo. Por quê? Eles têm que ganhar ali até a metade do jogo. Se eles não conseguirem essa vantagem até a metade do jogo, vai passar a metade do jogo, os três vão voltar e vão ganhar ele. Por exemplo, o Volley fechou o segundo item, já consegue bater de frente com esses caras tranquilamente no X1. O Darius fechou os dois core dele, três core, né? Colocando com a bota ali, já consegue bater de frente. O Atrox fechou um item, já consegue bater de frente. Tá entendendo? Então, são muito bons, mas, 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 tem que ganhar no início. E aqui eu vou colocar um boneco a mais, que é a Riven. Cara, a Riven é a mesma coisa desses dois aqui. Por que eu não quero colocá-la aqui? Isso é bem importante, cara. A Riven é tão boa na jungle que não tá valendo a pena colocar ela aqui. ela tá um boneco muito forte na jungle. Só que, no top, ela perde pra Volley, ela perde pra Darius, ela perde pra Nekton, ela perde pra, você tá entendendo? Ela tem um início de jogo muito bom, só que depois ela cai muito. E aí, que acaba problematizando pra ela no X1. Tô falando no X1, não na guerra. Na guerra ela é muito boa, por isso que na jungle ela tá melhor. É, por mais que seja, eu prefiro colocar a Riven assim, aqui ó, no primeiro a do S. Pra mim é monstruosa, entendeu? É ela. E por último, Urgot e Jax. Duas funções diferentes, dois estilos diferentes. O Urgot, um personagem muito bom em jogo geral. Funciona muito bem em jogo geral, muito voltado pra Monos e tá forte. e se eu fosse um cara que tipo assim, escolha própria, se isso aqui fosse só opinião minha, eu tiraria ele daqui ainda. Por quê? Eu não vejo, não vi, prática, na prática, jogadores utilizarem esse Urgot num potencial máximo, você tá entendendo? Eu vi ele fazendo muito estrago, mas eu não vi no potencial máximo. Então eu desceria ele aqui tranquilamente na minha opinião. E eu vou finalizar a tier list, é legal se você seguiu até aqui, porque muita gente clica na tier list, vê o início e para, ou vê só o final do vídeo. É... Eu vou deixar a tier list do jeito que eu gosto no final, tá? Então eu vou deixar o Urgot embaixo. Mas eu sei o potencial dele, por isso que eu tô falando dele aqui. E aí quando eu falo do potencial dele aqui, é... Eu vou tirar aqui, ó. Deixa eu tirar todo mundo aqui de baixo. É... E eu quero colocar... Calma aí, que vocês vão entender. E eu quero colocar em especial esses bonecos aqui de cima. Vocês vão entender. Vai ficar assim. E aí eu coloco o Urgot ali e o Jax aqui em cima. O Jax, por que ele tá aqui em cima? Porque entre ele e Ora e Camille, que são tão bons quanto na função de lutador, ele ainda tá melhor pela vantagem dele poder puxar AP. Entendeu? Então quando ele puxa itens AP, a defesa do time de lá fica meio que complicada de segurar. Então o Jax ainda tá melhor e tá fazendo uma ótima jungle também. Na parte de baixo aqui, que vai ficar em S, tá? Eu não vou mudar as letras. Aí eu coloco o Riven, Urgot e nessa ordem também, tá? Não tô zoando. Tá na ordem aqui certa. Riven, Urgot, Camille e Fiora. Entendeu? Depois, ainda nessa parte de cima, eu colocaria o Sion, porque ele realmente destaca entre os outros. Eu ficaria essa ordem na parte de cima com um outro boneco que me surpreendeu esses dias. O Kong. Tá aqui. Essa pra mim é a ordem que eu colocaria aqui em cima. O Kong me surpreendeu bastante, porque ele lembra a primeira tirada e eu já falei, pô, o Kong é muito melhor na jungle e pra mim ele entra na mesma questão da Riven. É extremamente forte no top, mas é muito melhor na jungle. Se você puder pegar na jungle, é melhor, entendeu? A menos que o jogo seja específico pra pegar o Kong, onde você precisa levantar pro Yasuo, onde você precisa de alguém num setup de gank, etc. Num setup de fight que vai jogar pra cima e tal, aí você bota ele no top também. Se não, joga com ele na jungle. A partir daí, o resto é resto e é extremamente bom. Tá? Todos aqui, esses de baixo, são bons. todos são bons mesmo. Não tô zoando em nenhum momento. Dá pra você jogar com todos eles bem de boa. E eu vou dar um adendo a mais. Eu sei que agora vai entrar um preconceito, mas eu vou falar. Range no top não tá ruim no iDrift, desde que você entenda de pique, tá? Se caso o seu ADC lá em cima for um ADC que não tem dano por segundo, DPS, fazer uma tristana na botlane, na toplane é uma opção. Tá? Muito boa. Ah, outra coisa. Isso só vai funcionar se o seu suporte não é de peel também. Então, você tem que ter um ADC que não tenha DPS e um suporte de tanque. Vou dar um exemplo. Você, e que pode acontecer, e você pode ver aí. Se a sua botlane é um Nautilus e Jim, pode fazer uma tristana no top, que ele vai funcionar muito bem, entendeu? Uma VN top, que vai funcionar muito bem. Só nessas ocasiões. É claro, também existem ocasiões, sei lá, seu mid é um Garen, seu top virou um Ziggs, e aí você pode puxar uma tristana no bot, entendeu? Ou, seu jungle é um Nautilus e o seu top tem um Alistar. Você pode estar puxando no top, porque você não precisa dessa front line. E o top range, ele ganha muita vantagem o tempo inteiro, entendeu? Enquanto ele proteger a torre dele, ele não sair da lane dele lá, ele ganha muita vantagem. Porque, enquanto ele tiver a torre lá, se não for um Volibear, ele vai conseguir ficar tranquilo. Então, minha opinião é essa. Dá pra usar, entendeu? Aqui dá pra tirar até de B e colocar assim, jogos corretos. Pro jogos corretos, entendeu? Situacionais, no caso, esses bonecos aqui fazem toda a diferença. Um top laner de range é muito bom no jogo correto, um timo no jogo correto é muito bom, um pântano no jogo correto é muito bom, um Olaf no jogo correto é muito bom, e na top laner eles vão fazer estrago. Fechou? Perfeito? Eu queria fazer essa correção então da minha tier list pra subir de elo. E assim que chegar o Mordecais a gente encaixa ele aqui e eu faço das outras tier list. Tranquilo? Valeu, eu vou trazendo de pouco em pouco as outras tier list, mas eu quero, eu tô testando na prática, como eu tô jogando muito com a galera, eu tô testando na prática, vendo a força dos caras, vendo ali as Milene Faze e assim por diante. e aí com o tempo eu vou trazendo pra vocês tudo. Fechou? É isso então, beijo pra vocês, até mais, falou, fui! Tchau,